Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Se você está gostando das nossas aulas, inscreva-se no nosso canal, dá um like aí, curte a nossa página no Facebook e segue a gente no Twitter também. Nosso assunto de hoje é a crase. Para que você aprenda de uma vez por todas crase, primeiro é preciso entender por que ela existe. Antes de ficar querendo decorar um monte de regras, onde tem, onde não tem, você precisa entender o que é a crase, o que leva à ocorrência da crase. Pois bem, no começo de tudo, em língua portuguesa, existe um assunto chamado regência. Alguns nomes e verbos, eles exigem um complemento. Às vezes esse complemento vem com e às vezes vem sem preposição. Bom, então temos o termo que rege os nomes e os verbos, um termo mais importante, vamos dizer assim, e um termo que é regido, que seria subordinado a esse termo regente. Então, um termo regente e um termo regido. Alguém que manda e alguém que obedece. Vamos pensar assim. Aqui no primeiro slide, a gente tem duas orações. Enzo gosta de jogos de zumbi e Valentina assiste às séries violentas. Bom, temos dois verbos aí, o verbo gostar e o verbo assistir. O verbo gostar, ele exige a preposição de. Veja só, quem gosta, gosta sempre de alguma coisa. Alguma vez você já falou assim, eu gosto jogos. Não, você sempre fala, eu gosto de jogos. O caso do assistir é um pouco diferente, porque no dia a dia, a gente não usa a preposição a para o verbo assistir. As gramáticas dizem que o verbo assistir precisa da preposição a. Então, seria quem assiste, assiste a alguma coisa, como é o caso da Valentina aí, que assiste a séries violentas. Tudo bem, a gente não fala no dia a dia, assiste a alguma coisa. Eu também não falo, não tem problema. Mas você precisa saber que, de acordo com as gramáticas, então, se você está escrevendo aí um texto de acordo com a norma culta, a regência do verbo assistir, no sentido de ver, enxergar, é assistir a alguma coisa. Então, ele pede essa preposiçãozinha a aí. Muito bem, então, esse assunto é chamado de regência verbal, porque diz respeito aos verbos que exigem determinados complementos. Já a regência nominal, diz respeito a nomes, substantivos, adjetivos, que exigem outros complementos. Isso é prejudicial à saúde e temos admiração por artistas de rua. O que é prejudicial? Veja, prejudicial não é um verbo, é um adjetivo. O que é prejudicial? É prejudicial a alguma coisa. Então, nesse caso, a gente tem o termo regente, prejudicial. À saúde é o termo regido. No caso de nós temos admiração por artistas de rua, admiração é um substantivo e por artistas de rua é o termo regido de admiração. Antes de falar dos casos em que ocorre a crase, eu quero falar dos casos em que não ocorre a crase, onde você não pode colocar a crase. Por quê? Porque, às vezes, é melhor você deixar de colocar a crase do que colocar a crase num lugar em que ela não cabe, certo? Vamos ver aí alguns exemplos. Primeira regra, não pode colocar a crase antes de palavras masculinas. Só um clássico, não se usa a crase antes de palavras masculinas. Veja, não vendemos a prazo. Isso a gente vê muito errado em várias placas por aí. Entre palavras repetidas, cara a cara, sol a sol, dia a dia, ele trabalha sol a sol, nós ficamos cara a cara. Isso nunca vai ter crase entre essas duas palavras repetidas. Antes de artigos indefinidos, eu pedi a uma amiga. Eu tenho, então, neste caso, a preposição, quem pede, pede algo a alguém, então eu tenho a preposição a. E uma é um artigo indefinido. Se a crase é a junção da preposição mais artigo, eu não tenho aí o artigo a, já que eu já tenho o artigo uma. Quando nós temos o a, seguido de uma palavra que está no plural. Eu não vou a festas deste tipo. O a está no singular e o festas está no plural. Portanto, aí não tem crase também. Diante de pronomes indefinidos, também não tem crase. Ela não pertence a ninguém. Ninguém é um pronome indefinido. Esse a, antes de ninguém, também nunca tem crase. Antes de verbos, começou a chover, pus-me a chorar, eu estou a escrever uma carta. Esse a que vem antes de verbo, também nunca tem crase. Antes de nomes de cidades, também não tem crase. Como fui a São Paulo, fui a Curitiba. Salvo se a cidade estiver especificada. Por exemplo, fui a Cordesburgo, não tem crase. Mas, se eu disser, fui a Cordesburgo, de Guimarães Rosa, aí vai ter crase. Porque eu especifiquei a cidade. Certo? E antes de hora não determinada. O restaurante fica a duas horas daqui. Eu não sei que horas vai ser, que horas eu vou chegar a esse restaurante. Ele fica a duas horas a partir de agora. Portanto, nessa hora que não está especificada, não tem crase. Então, agora a gente vai voltar na explicação da crase. O que é a crase? Então, quando ela vai ocorrer? A crase significa fusão de sons iguais. Em língua portuguesa, nós temos o A, que é uma preposição. A classe gramatical das preposições serve para ligar palavras. Certo? Então, o A, que é uma preposição exigida por alguns nomes, alguns substantivos e adjetivos, e também por verbos. Como eu já disse, quem assiste, assiste a alguma coisa. Esse A, que é a preposição exigida por nomes e verbos, pertence a uma classe de palavras, que é a da preposição. E existe outro A, que é o artigo, que acompanha, ele antecede substantivos femininos, como a casa, a menina, a professora. Percebem que eles são diferentes, esses dois Azinhos. A crase, portanto, é a fusão desses dois As. Quando tem uma palavra, um termo regente, que exige a preposição A, como o verbo ir, por exemplo. Eu vou A. Quem vai, vai A algum lugar. Correto? E o artigo A, quando o termo que vem depois, for feminino. Bom, então quando eu tenho um verbo, ou uma palavra, que exige a preposição A, e depois eu tenho um substantivo feminino, vai haver crase. Como no exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Não fui A luta da área. Quem vai, vai A algum lugar. Ah, professora, mas nesse caso eu falaria, eu não fui na luta da área. Ok, nós geralmente utilizamos a preposição A no lugar da preposição A no cotidiano, na informalidade aí. Mas o verbo ir, como é um verbo de movimento, ele exige a preposição A, e não a preposição A, como a gente usa no dia a dia. Mas se eu troco a luta por duelo, que é um substantivo masculino, por exemplo, eu encontro, não fui ao duelo da área. Provando aí para você, que esse A que antecedeu luta, é uma fusão de preposição mais artigo. Porque se eu troco por duelo, o artigo que acompanha a palavra duelo, é O, eu falo O duelo, não A duelo, já que é masculino. Portanto, não fui ao duelo da área. Eu vou te dar aí algumas dicas para você entender melhor o caso da utilização das crases. Vamos lá. Dica número 1. Troque a palavra a seguir, que é o que eu acabei de falar sobre a luta e sobre o duelo. Se você troca a palavra feminina por uma masculina, e você conseguir colocar o ao, quer dizer que quando tiver a feminina, vai ter crase. Responda a questão. Responda ao questionário. Então, em responda a questão, vai ter crase. Já pergunte a ela, não tem crases. Porque se você troca ela por ele, você não fala pergunte ao ele. Fala pergunte a ele. Portanto, eu descubro que antes da palavra ela, não tem o artigo. Só a preposição exigida pelo verbo perguntar. Dica número 2. Em casos de lugares, veja bem, essa é uma regrinha que é super batida, tem em todos os lugares, mas nunca custa repetir. Quem vai a volta da crase a. Crase tem, crase existe. Quem vai a volta de, crase pra quê? Trouxe aí dois exemplos pra ver se fica claro pra vocês. Se eu vou a França, eu volto da França. Portanto, vou a França, tem crase. Por quê? Porque França aceita o artigo a na frente da palavra. Mas se eu vou a Paris, não tem crase, porque eu volto de quê? Eu volto de Paris, não volto da Paris. Portanto, Paris não aceita o artigo antes da palavra. Então, não tem crase se eu vou a Paris. Bem que eu gostaria de ir a Paris, a França, a qualquer lugar, né? Que é a dica número três. Se eu consigo trocar o A, esse A que eu tô em dúvida, se tem crase ou se não tem crase, se eu consigo trocar ele por para A, quer dizer que tem crase neste A. Veja, por quê? Porque, lembrando, mais uma vez, o A com crase é a junção do A preposição mais o A artigo. E o para A é o quê? É o para, que é uma preposição, e o A que é um artigo. Vejam, voltando no exemplo da França. Eu vou para A França. Lembra que se eu vou A, França tem crase? Eu consigo trocar esse A com crase para para A, França. Mas se eu vou trocar, no caso de Paris, por exemplo, eu não consigo falar vou para A, Paris. Mais uma prova de que Paris não aceita o artigo antes e França aceita. E aí você pode fazer com vários nomes de cidades, estados, países, de lugares em geral. Se vou A, volto da, crase A. Se vou A, volto de, crase para quê? Mas voltando aqui na dica 3, um outro exemplo. Ela entregou as chaves à moradora. Ah, esse A tem crase ou não tem crase? Eu consigo trocar por para A. Ela entregou as chaves para a moradora. Tem crase. Eu trouxe para vocês aqui um quadro com um resumo das ocorrências de crase. Sobre alguns desses casos, eu já falei. Sobre outros, a gente vai falar agora. Vamos ver. Então, quando ocorre a crase? Quando a junção da preposição A mais o artigo A pedir o livro à professora. Daí a gente volta naquela primeira dica. Pedir o livro ao professor. Eu troco por ao. Então, eu sei que A professora tem crase. Diante de nomes de lugares que admitem A. Portanto, já ensinei para vocês também que é só fazer a regrinha. Vou A, volto da, crase A. Vou A, volto de, crase para quê? Vou A, Bahia nas férias. Eu volto da Bahia nas férias. Antes da palavra distância. Mas só quando essa distância estiver especificada. Por exemplo, fique à distância de 10 metros. E eu consigo comprovar porque se eu troco o verbo eu preciso da distância de 10 metros. Mas se eu disser que fique à distância aí eu troco por outro verbo para trocar a preposição. Eu preciso de distância. Então, preciso. Fique à distância de 10 metros. Eu preciso da distância de 10 metros. Mas fique à distância. Eu preciso de distância. Portanto, eu provo aí o que precisa e o que não precisa. Ou o que admite e o que não admite o artigo. Portanto, vai haver. Isso é o que determina se vai haver ou não a crase. Quando a junção da preposição A com o pronome demonstrativo. Aquele, aquilo, aquela. Tem crase também. Aí a gente coloca a crase no azinho do aquele, aquilo ou aquela. Veja o exemplo. Não assisti aquele filme. Como eu já disse, quem assiste, assiste a alguma coisa. Eu quero colocar aí o pronome demonstrativo aquele que começa com A. Então, eu coloco o acento indicador de crase no pronome demonstrativo aquele que vai indicar que quem assiste, assiste a alguma coisa e tem aquele filme. Correto? Ah, professora, mas filme é masculino. Não tem problema. Nesse caso, você não está colocando antes do substantivo masculino filme. Você está colocando para fundir com o pronome demonstrativo que começa com A também. Então, de qualquer forma, é a fusão da preposição com o pronome demonstrativo aí. Na indicação de horas, ele saiu às 18 horas. Eu chego às 9 horas. Sempre tem crase na indicação das horas. Com a expressão A moda de, eu quero um bife A milanesa. Sempre tem crase também. Ou ele escreve A guimarães rosa. Ele escreve ao estilo de guimarães rosa. Mas professora, a guimarães rosa é um homem. Tem crase antes? Aí é o único caso em que a crase pode ser aceita antes de nomes masculinos. Porque está subentendida a expressão A moda de, certo? Ao estilo de. Então, sempre que tiver subentendida a expressão A moda de, vai ter crase. Em locuções adverbiais femininas que expressem lugar, tempo e modo. Como sairemos à noite, adjunta adverbial de tempo, os alunos saíram às pressas, adjunta adverbial de modo, o modo como eles saíram. Ou vire à esquerda. É uma adjunta adverbial de lugar, aonde você vai virar. À esquerda. Então, nesses três casos de locuções adverbiais, sempre tem crase também quando essas locuções adverbiais forem femininas. Nunca nas masculinas. Por fim, nas expressões A medida que, a proporção que. A medida que envelhecemos, nós melhoramos. A proporção que. Então, à medida que, à proporção que, também sempre vai ter crase. Esses são os casos em que há crase sempre. Nós também já passamos pelos casos em que não há crase. Nas locuções adverbiais femininas, não acontece a fusão da preposição A mais o artigo A. A crase que acontece nas locuções adverbiais femininas, ela ocorre por quê? Geralmente, para desfazer uma possível ambiguidade. O que é ambiguidade? É um duplo sentido. Quando a gente está escrevendo um texto, o texto tem que ser o mais claro possível. E se há mais de uma possibilidade de interpretação, esse texto, ele já passa a ser muito subjetivo. Ele perde a qualidade. Portanto, nós colocamos a crase, as locuções adverbiais femininas, para desfazer uma possível ambiguidade. Vamos ver como será essa possível ambiguidade. Tem uma musiquinha bonitinha aí, né? E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Aí, neste caso, quem chega? A noite. A noite, neste caso, é o sujeito. Eu percebo que aí, eu só tenho um artigo feminino que acompanha o substantivo feminino, noite. Então, a noite chega. E eu não consigo dormir, o meu coração acelera, eu sozinha aqui. Neste caso, não tem crase, porque eu só tenho o artigo, mais o substantivo. No outro caso, no exemplo lá abaixo, quando eu chego à noite, eu fico vendo série antes de dormir. Mentira, porque eu sempre durmo, mas enfim. Neste exemplo, quando eu chego, quando eu chego à noite. Você percebe que, neste caso, o à noite é uma adjunta adverbial de tempo. Quando eu chego à noite. Noite é uma palavra feminina, feminina, portanto, é uma locução adverbial de tempo, feminina, que leva à crase. Ok? Não por ser a fusão de preposição mais artigo, mas por ser um adjunto adverbial de tempo feminino, com palavra feminina, no caso, noite. E eu falei sobre desfazer a ambiguidade da crase como opção para desfazer a ambiguidade nos textos. É claro que um texto dissertativo, por exemplo, um texto jornalístico, precisa ser super claro. Já nos textos literários, em poemas, em músicas, pode ser uma exploração semântica, uma exploração de significado para que o ouvinte, o leitor, possa atribuir mais significados àquelas palavras. Eu trouxe aqui uns versos bem bonitos que dizem respeito a essa diferença da crase, do a porta com a crase e a porta sem a crase. Vamos ler. O amor bate a porta e tudo é festa. O amor bate a porta e nada resta. Perceba que quando a gente está falando, não tem diferença nenhuma de som. Mas quando você olha para esses versos, você percebe que o primeiro, a porta, tem crase e o segundo, a porta, não tem crase. Na verdade, você nem precisa entender de crase para entender o que esses versos dizem. Então, quando o amor bate a porta com crase, quer dizer que o amor está batendo ali porque ele quer entrar. O amor, ele quer entrar na sua vida. E aí, tudo é festa. Porque aí você recebe o amor. Mas, quando o amor bate a porta, sem crase, e nada resta. Esse bater a porta sem crase é de sair e pá, bater a porta. Sair com raiva, sair com desprezo, sair com um tom de despedida. Então, o amor bate a porta porque ele quer entrar com crase e tudo é festa. O amor bate a porta, tá, sai correndo e nada resta. Bonito, né? Esse, quando de bater a porta quando está com raiva, de bater a porta para ir embora e sair de uma vez por todas da nossa vida, esse não tem crase. Essa é uma diferença aí, semântica bem bonita, que atribui todo o sentido, que deixa esses versos mais bonitos. Quase finalizando aí a nossa aula de hoje, três casos em que é optativo o uso da crase. Primeiro, diante de pronomes possessivos femininos, só devo satisfação à minha mãe com ou sem crase, porque minha é um pronome possessivo feminino. Perceba que é indiferente, se eu passar para o masculino, é indiferente eu dizer só devo satisfação a meu pai ou só devo satisfação ao meu pai. Isso quer dizer que o pronome possessivo, ele admite ou não um artigo na frente, por isso é optativo o uso da crase neste contexto. Também é optativo o uso da crase diante de nomes femininos, nomes de mulheres, como pedir um favor à Mariana com ou sem crase, você pode escolher, os dois jeitos estão corretíssimos. E por fim, depois da palavra até, também eu posso ou não usar a crase, fomos até a praça com o crase ou fomos até a praça sem crase. Claro, só se for parque, eu não vou colocar fomos até a parque, então só quando a palavra depois for feminina, você pode ou não usar a crase. E para finalizar, eu trouxe aí algumas placas, eu não sou fiscal de placa alheia, gente, mas a gente anda por aí e vê um monte de placa e percebe que as placas não são a melhor maneira de aprender crase. Vamos a elas. Seste senate a um quilômetro. E essa crase aí, pode? Não pode, porque quilômetro é uma palavra masculina, então não tem crase antes de numerais que depois tem a palavra masculina. Cuidado, reduza a velocidade com crase. Se crase nesse a velocidade, quem reduz, reduz algo, não reduz a algo. se você trocar velocidade por velocímetro, você não fala reduza ao velocímetro, você fala reduza o velocímetro. Esse a velocidade é só um artigo diante da palavra feminina que é velocidade, nada de crase aí. Agora um clássico, lavagem a partir de, a partir de, não tem crase nunca, porque não tem crase antes de verbos, então a partir de com crase nunca. Obras a 500 metros, primeiro, o que que se, esse assento pro lado de lá, esse assento no A sozinho nem existe, então aí nada de colocar nem crase, nem assento nenhum, tá errado de muitas maneiras essa placa. A placa de bem-vindo a Fortaleza, lembra do voar, volto da, voar, volto de, eu volto de Fortaleza, eu não volto da Fortaleza, então bem-vindo a Fortaleza, também não tem crase. Se você estiver falando da cidade, se você estiver em uma Fortaleza, Ah, é verdade, aí ó, se você estiver falando da cidade, Fortaleza, agora se você estiver falando, como bem lembrou aqui o nosso amigo, o câmera bem, se você estiver falando de uma Fortaleza, de um lugar que não, uma cidade, Fortaleza, aí tem crase, bem-vindo a essa Fortaleza, do mesmo jeito, bem-vindo a montanha, é isso aí. e estacionamento exclusivo para clientes, por favor, não insista, sujeito a guincho, esqueci crase antes de guincho, guincho é uma palavra masculina, não tem crase antes de palavra masculina. E antes de construir as margens da rodovia, antes de construir as margens da rodovia, tem crase, porque o sujeito não vai construir as margens, ele não vai fazer as margens, ele vai construir onde? As margens, nas margens, no lugar, portanto, é uma adjunta adverbial de lugar e tem crase. E, por fim, o dinheiro não usado para a pintura deste muro será revertido a entidades assistenciais. Isso gera muita crise, esse A seguido de plural. Esse A seguido de plural não tem crase, mas, se for as entidades assistenciais, vai ter crase. E eu explico por quê. O que é revertido? É revertido a alguma coisa, então, tem aí a preposição, só que se está no singular, se não tem o S, quer dizer que o artigo não está no plural, quer dizer que não são entidades específicas, são quaisquer entidades. E se são quaisquer entidades, elas não estão determinadas, eu não coloco o artigo na frente para determinar essas entidades, portanto, eu não coloco a crase. Então, vamos recapitular. Se for as entidades assistenciais, tem crase, mas se for a entidades assistenciais, não tem crase como aquela regrinha naquele quadro dos resumos de ocorrência de crase que eu falei lá no começo da aula. Certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro. Se você assistiu essa aula até agora, gostou, dá um like, inscreva-se no nosso canal e um beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau! De moço bonitinho a nosso amigo cameraman. Estou? Não. Não? A gente pode gravar de dúvida. Tchau, tchau.